Agora, antes da gente concluir, eu preciso falar sobre isso. Ameaças, xingamentos e menosprezo, inclusive, aos adversários. Isso aconteceu no protesto da torcida do esporte. Coloca o som aí, coloca o áudio aí. Perdemos o Nordestão, Copa do Nordeste para o Ceará, que está se arrastando no campeonato. Vamos perder o título por vitória. Quando é que o Vitória tem mais ali que a gente? Sai, entendeu? Vitória na série de Ceará. Se o E*** está rachado, que eles se ajustem. Se o salário está atrasado, que comece a pagar. Porque a cobrança da torcida vai sair de área, entendeu? A gente não quer estar subindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode cortar aí. Primeiro que ele está desinformado. Eu não vi o Vitória há sete anos na série C. E menosprezou o Vitória como menosprezou o Ceará, né? É, o Vitória, inclusive, tende a não passar nem sete anos longe da série A, porque jogou a série A em 2018. Eu acho que se criou, se projetou muito, Fábio, uma série B tranquila para o esporte, uma série B ruim para o Vitória, pelo que o Vitória fez na primeira parte do ano e pelo que o esporte vinha fazendo. A campeonato de esporte, inclusive, é boa. Mas o Vitória surpreendeu desde o início da série B. E hoje não há nenhuma dúvida da justiça da posição do Vitória. Então, se o esporte perder a série B pela Vitória, como o torcedor colocou aí, tá inflamado, tá chateado, vai ser bem natural. Não tem distorção nenhuma, porque a série B do Vitória e o elenco que o Vitória montou é, sim, elenco e campanha para ficar em primeiro lugar. O que eu tenho a dizer para concluir aí aos pernambucanos é o choro é livre, viu, Cássio? É o problema deles, não tem? Um mensageiro da paz. Nada a ver com isso. Um abraço, viu? Um abraço.